Chegamos aqui no aeroporto de Guarulhos, vamos de azul, vai ficar tudo azul. Vamos fazer um baile agora, comemorando o aniversário de 15 anos, um evento que a gente sempre faz para todas as princesas que querem que o Emício Pedrinho cante na sua festa. A gente sempre vai. E hoje é um dia muito especial, muito importante, né Luquinha? A gente já está há seis anos na carreira de funk, e creio que antes de eu começar a cantar, e creio que antes do Luquinha também se juntar a mim para a gente começar essa carreira junto, a gente nunca imaginou também estar num lugar como esse aí, como a gente vai. Cantar para pessoas desse patamar e também, tipo, desse nível. Até porque nós vi lá de baixo, e depois disso aí a gente não desacredita em nada. Nada é impossível, todo sonho pode vir realidade. A gente está indo agora cantar para a filha do Bruno, sobrinha do Bruno, filha do Marroly. Olha como que é, né? Filha do Bruno e Marroly, como se os caras fossem casados. Meu Deus. Eu vou tampar a Coca-Cola para não fazer propagandar Coca-Cola. Não estou brincando, rapaziada, não. Estou brincando na azul, de verde. A azul vai ficar bravo agora. Partiu o Marroly. Chegando Goiás. Basta você aceitar, deixar o clima fluir, e nossa brisa aumentar. Tá ligado, família? Vocês vão acompanhar conosco aí, fichou? E família, vai ter um vídeo. Esse vai ser... É, esse aí vai ser um dos próximos vídeos de ser lançado, né? Vai ter um vídeo que a gente vai lançar, dando... Mostrando o cachorro que a gente pegou para a nossa mãe, para ver o que ela acha. Sem ela saber, a gente vai comprar o Pug, e dois Pugs. Vamos comprar dois Pugs, vamos mostrar para ela, para ver a reação dela. Vamos ver. Pug, 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 Pug. Vai falar que sou desumido. Mas porque eu pago ele para deixar o som ligado, vai e desliga. Mentira, não fala, ele faz isso na grava, vai falar. Deixar o som ligado. pós cês no meu pescoço e fazer peste. Cheira o meu corpo, meu cheiro, meu nunca se apresse. O que se chama meu camarim, eu me coro dos réitos. Eu morrer, meu cheiro do ano, cê nunca se atrevo. Olha minha jeans, ela tá molhada. Minha roupa e coca, você não é nada, não tô pra eu aqui. Se quer comente, se você é bom, forma fica quente. Eles me odeiam, por que eu tô na frente. Olha a sua mina me chamando no ADM Ela quer com quem, quem? Eu não ganava bem, bem Ela disse que quem? Toma quatro, seis, seis E o meu copo é só na meus beis Eu sou o meu copo novo e me sinto bem Olha o outro frio do Mec 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 Fazendo o dinheiro E o outro frio do Mec Fazendo o dinheiro Você vê o que você quer e vê Eu tô frio do Mec Olha o seu trem Eu sou o meu cheque Fazendo o dinheiro Você vê o dinheiro Fazendo o dinheiro na bolsa Ficou na bolsa, a mina vai embora Sai, você tem o teu pé do Mec Gelo no meu copo roxo Eu amo gastar creche Corpes no meu copo roxo Sei que você quer lindar Mira, eu não vou lindar Nesse dia eu não vou pisar Eu fiz tudo meu celular Mano rindo de paixão Tudo isso é um dom Assim pra ser grande isso é bom Toda minha barra eu comendo Irmão marrom Mano rindo de paixão Eu acho que vai Vai Tchau Estou Tchau 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 Nesse mundo louco, escapei por um pouco Se eu sou bicho solto, não pode acompanhar em mim Nesse mundo louco, escapei por um pouco Se eu sou bicho solto, não pode acompanhar em mim Nesse mundo louco, escapei por um pouco Se eu sou bicho solto, não pode acompanhar em mim Nesse mundo louco, escapei por um pouco Peça a Deus que olhe por mim Nada pra fazer Vamos rimar Não tinha nada pra fazer Comecei a rimar, comecei a escrever Sem parar, não tinha nada pra fazer Comecei a rimar, comecei a escrever Sem parar Fui pro estúdio, caí com tudo Dominei tudo, tô dominando o mundo Eu fui pro estúdio, caí com tudo Dominei tudo, tô me juntando com o mundo Elas querem muito mais E os pais já querem mais E os caras não aguentam não E se quer mais, então segura esse refrão Não tem paz, não tem não Então segura esse refrão Hoje as bandida tão querendo até o chão E hoje o pedenço tá fechado por mão Com os irmão Que é sangue bom Com os irmão De consideração Tá ligado que eu te dito Então não se rite Tô bem rimado Meu irmão Prince Eu vou rimando o pedrinho que eu tô curtindo Isso é o vivo, isso é improviso Se é na hora Nós temos que esplanar Pensar Cantar, mostrar, pensar E versar Então tá Pedrinho, você que entende Sempre pra frente Quebrando todas as correntes Hoje tem show e você vai ser diferente Fazendo show do pedaço Para toda gente Para toda gente Quem não entende Não se envolve, não compreende Tá ligado que os moleque é inteligente São marginal Isso ninguém entende Hora do normal E fora e compreende Quero ver você pegar essa rima Que eu tô mandando Quero ver você mandar essa rima Improvisando e pensando Imaginando Em vários planos E pensando Só contando Moeda cifrada 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 E aí Você abriu Você puxa esse aqui agora Eu aproveito que foi lá Pegou as peças Vocês vão ver aí Como que não vai estar pesado Na festa Deixa o familiar Acompanha Vamos que vamos Vamos que vamos Família Tá suave Tá Fudeu Fudeu Vem com nós E no Kyivan No curiosidade Fudeu Assistir É Você Pois Vem comemos Pensa dos que olham por mim Pensa dos que olham por mim Chegamos que são gravar o show E vai acompanhar um pouquinho como é esse show E vai acompanhar um pouquinho como é esse show E vai acompanhar um pouquinho como é esse show E vai acompanhar um pouquinho como é esse show E vai acompanhar um pouquinho como é esse show E vai acompanhar um pouquinho como é esse show E vai acompanhar um pouquinho como é esse show E vai acompanhar um pouquinho como é esse show Foi muito recíproco A energia e a recepção foi maravilhosa também Então só tem que agradecer de qualquer coisa E até a próxima show Agora vocês vão acompanhar nós até em casa E vai acompanhar um pouquinho como é esse show Socorro Isso que é foda Só atleta no grupo E vai acompanhar um pouquinho E vai acompanhar um pouquinho como é esse show